Confusão na Asaçu, estudantes de odontologia brigam e caso é parar na delegacia. Briga também em Ceilândia, homem é preso depois de se envolver em tumulto no hospital de Ceilândia. Falso advogado, polícia prende estudante de direito que atendia com carteira falsa da OAB. E ainda o clima dos torcedores brasileenses para a decisão entre Flamengo e Corinthians hoje na Copa do Brasil. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e está começando agora o Bande Cidade, primeira edição. A confusão entre duas estudantes de uma faculdade de odontologia particular da Asaçu, vou parar na delegacia. A repórter Ana Benchini tem mais detalhes chegando para a gente. Diga aí, Ana. Boa tarde.